Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente no nosso canal Cheio de Sabor e hoje vamos ensinar a vocês como fazer um pastel de massa folhada com recheio de frango com catupiry. Pessoal, uma delícia. É isso mesmo, pai? É isso mesmo. É a parte 4 da saga massa folhada. Massa folhada, tipo rambo, off, né? Enfim, vamos mostrar como montar um pastel de massa folhada. A sugestão de recheio, claro, pode fazer o recheio da sua preferência, mas vou fazer de frango com catupiry que realmente fica especial. Maravilhoso. Pessoal, se você gostou desse tema, não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal para começar a receber todas as nossas receitas. Então, bora lá para o vídeo! Então, pai, mostra para a gente como que dá início nessa receitinha deliciosa. Bom, essa folhada, né? Que já está pronta. É, preparada, né? Está vendo? No papel filme, né? Para não ficar ressecada, por isso que está no papel. É, guardadinha na geladeira. Bom, o recheiozinho, nós vamos utilizar aqui o frango, né? Fuzido, é 200 gramas, nem sei se eu vou utilizar tudo isso aqui, mas temos 200 gramas. Meio tomate cortadinha, picadinha. Uma cebola pequena, raladinha. Cheiro verde, sal, pimenta e reino e o requeijão cremoso. Olha, posso falar uma coisa legal, Mestre? Sim. Isso é o pessoal aí que eu costumo fazer aqui e fica bom. O frango, está vendo esse franguinho aqui? Tá. O que eu faço para facilitar o meu dia a dia para essas receitas, né? Seja uma coxinha, seja um recheio, como aqui, uma pizza, né? Ou um frango atupirital. É o seguinte, eu compro o peito de frango com osso, né? Seja lá o tamanho que for. Cozinho, né? Com água, com sal, às vezes até com algum tempero já, cebola, alho. Cozinhou, esfriou, desfio, né? E guardem porções no saquinho de freezer. Legal. É. Então eu peguei... Boa ideia. É, eu peguei, fiz um... Peguei um peito grande e guardei três porções e 200 gramas. Tá mais fácil, né? É, mais fácil. Se for fazer uma meia receita de coxinha, por exemplo, que a gente já tem aí no vídeo, aí atrás, coxinha cremosa. Coxinha cremosa. É, facilita a nossa vida e você pode ter uma ideia aí fora de hora. Já falei muito. Vamos preparar esse recheio rapidinho, para depois a gente montar o pastel. Oba! Coloquei aqui um pouquinho de manteiga, né? Uma colher de sopa de manteiga. Um pouquinho de azeite. Transferi aqui de frango. Pode mostrar aqui. Uma vasilha, onde nós vamos... Eu não vou colocar isso aqui no fogo, não. Fez alguma missão. Aí, aqui, eu já vou temperar um pouquinho de sal e pimenta-reino. Aqui o frango. Ah, tá. Tá? Quanto de sal? Não, é a gosto, né? Mas como tem 200 gramas, tem que ser pouquinho, né? Uma colher rasa de sopa. Não, não. A pontinha, ó. Ah, tá. Tá? Pontinha. Bom, aqui nós vamos amaciar a cebola. Vamos levar uma leve refogada aqui na cebola. E leve. E depois, ó, o forno, tá? Então, não precisa... E aí. Vamos deixar amaciar aqui uns... De 30 a 40 segundos. Amaciar. Colocar o tomatinho. Também deixar uma leve refogada, né? Também coisa aí de uns 40 segundos. Pode ser cortado doceiramente. Proporcional aí. Umas duas colheres de sopa, cheia. É, fica tão bonito, né? É, muito bonito. Corre. Exato, olha isso. Aí, daqui... Vem, dá que bonitinho, né? Nossa, cheia. Daqui, não podemos desligar o forno. Agora, olha só. Vou colocar aqui. E vou passar isso aqui. Ah, sim. Não coloca junto. É, nem precisa, porque vai ao forno. Tá? E fica fácil de manusear. Olha que lindo. De mexer, ó. Dá uma boa mexidinha aqui. Pode ser com garfo. É, para baixo. Melhor. Vem, dá. Olha só. Não faço manusear. Ó. Tá? Agora, aqui... Tá vendo? Não precisa colocar o catupiry aqui. Na hora da montagem aí do pastel, nós vamos colocar um tanto de recheio e colocar o catupiry. Ah, tá. Tá bom? Vamos lá? Então, pai, mostra para a gente como que a gente vai montar esse pastel topzera. Tá bom. Bom, ó. A massa, né? Super importante. Né? Já está pronto. Deixa eu tirar esse plástico aqui. Dá uma ressaltada por que você coloca o plástico, pai. Não, porque senão fica ressecando na geladeira, né? E lembrando que a receita dessa massa está no nosso canal. Como fazer massa folhada, tá, pessoal? Isso. Deixa eu ver aqui. Tá, gente? Bom, dá uma polvilhada, né? Com farinha de trigo, né? Para a senhora. Aqui, né? Porque ela fica um pouquinho grudenta, né? E aqui, ó. Polvilhada no bolo. Vamos abrir aqui. Ela abre com uma facilidade. Pacia, né? E dá terra. Ó. Dá terra. Tá vendo? Abriu aqui. Não precisa abrir metade, metade. Eu estou abrindo assim só para mostrar para vocês, tá bom? Deixa em uma espessura boa, né? Mais ou menos aí. Dá quantos centímetros? Acho que é meio centímetro, né? Pode ser meio a um centímetro. Ok. Agora a gente vem com um vazador, que pode ser vazador, como eu sempre mostro para vocês. Pode ser uma coisa grande, assim, ó. Uma xícara. Certo? Tá vendo? Uma coisa para cortar. É muito simples, ó. Cortou. Nessa daí vai dar uns quatro, né? Pastéis. Sim, eu vou fazer poucos pastéis, né? Inclusive a receita de massa folhada que nós temos aqui é meia receita. Eu fiz a receita de meio quilo de farinha. Igual eu fiz no vídeo. Sim. Tá vendo isso aqui, ó? Uhum. Aqui que você aproveita. Você não precisa jogar fora. Aqui você aproveita ou para fazer tipo petisco, sabe? Cortar em pedacinho, sabe? Ah, igual a gente come. É, põe no molinho. Fininha, tirinha. Isso. Ou você corta, tira e faz o canudo. Quem ouviu lá o de massa folhada lá. Sim. Você faz um canudo, você faz, sabe? Entendeu? Então, tipo assim, né? Isso aqui você... É, aproveitando. É, claro. Um pedacinho ou outro, né? Bom, aí estamos aqui, ó. Tá? Agora vamos pegar aqui o recheio. Olha aqui misturado, pessoal. Lembrando que a gente não acrescentou o catupiry. Mas deixa eu... Antes, para facilitar a vida, vamos passar já um pouquinho de ovo aqui, ó. Que é para fazer a colinha, né? Igual a gente fez no nosso vídeo da empada, pessoal. É. Faz uma colinha, né? É, tá vendo? Vamos fazer uma colinha. Que é agir, gente. Vamos fazer uma colinha, só para facilitar. Agora vamos pegar um tiquinho do recheio. Aqui. Molhadinho, olha. Eu vou mostrar para vocês de novo, ó. Molhadinho. Pode ser muito, né? Porque, senão, não bate. Aqui. Esse pastel, eu garanto para vocês que depois de pronto, ele vai ficar bem sequinho. Isso. A massa bem sequinha. Não tem dúvida disso. Tá vendo? Agora a gente veio com requeijão. Aham. Tá? E por que que é melhor colocar depois do que eu preferir? Não, porque isso aqui não tem necessidade, né? Porque agora que ele vai... Aqui, ó. Ah, entendi. Vai ficar, tipo, na hora que você morde, fica bem... Exatamente. Aí vamos fechar, né? Meia lua, vamos fechar. Simplesinho. Aí vamos unir as pontas aqui. É muito fácil com essa massa, né? Olha só que facilidade. Dá uma boa fechadinha, tá? Como se fosse... Para não ficar abrindo. Eu estou fazendo, como eu falei... Uma conchinha. Antes, ó. Olha que lindinho. É o seguinte, deixa eu falar uma coisa. Eu estou fazendo com catupiry, que eu gosto bastante. O pessoal gosta bastante. Mas poderia ser feito também, por exemplo, com calabresa e catupiry. Presunto e queijo. Com carne também? Com carne, né? Mas com carne, olha. Sinceramente, eu não capisco com carne, não. Tá? Porque as pessoas gostam. Mas é possível. Preferência. Calhuida, né? Sim. Aqui. Ou carne seca, por exemplo. Carne seca com catupiry. Sensacional. Imagina, né? Entendeu? Então vai da criatividade aí do pessoal. Então a gente vai fazendo todos e já mostra todos vocês. O frango catupiry, na verdade, é um dos mais tradicionais. Sim. Tá? Olha só. Tá vendo? Rapidinho. Rapidinho. Aí colocou aqui. Aí eu vou colocar. Depois eu vou montar mais, né? Mas tá vendo? Aqui uma assadeira que eu já fechei para parar. Passei um pouquinho de margarina embaixo, né? Para grudar o papel manteiga. Para colar, né? O papel manteiga. Aqui, ó. Agora, uma coisa que eu... E depois nós vamos pincelar com o ovo. Uma coisa importante... Quando eu montar tudo, eu vou mostrar. Uma coisa que é importante. Como eu sempre falo, para toda a massa. Depois que eu montar e pincelar, deixa descansando um pouco antes de levar ao forno. Quanto tempo? Pelo menos 20 minutos. De 20 a 30 minutos. Bastante. Descansando, não tem fermento a massa, mas ela, sabe? Ela... Ajeita. É, ajeita. Entendeu? Aí nós vamos levar ao forno e fica melhor. Legal. Já mostra para vocês então, pessoal. Deixei descansando. 25 minutos eu deixei. Forno pré-aquecido em 180 graus. Provavelmente vai ficar aqui no forno entre 15 e 20 minutos. Olha, pessoal. Depois de 20 minutinhos, olha o resultado desses pastéis. Que coisa mais linda. Legal, né? Hum, que lindo. A gente vai deixar isso criar, né? Claro. E a gente já mostra para vocês. Bom, pessoal. A parte melhor. Eu, né? Vou comer, vou experimentar. Vou mostrar aqui, ó. Olha o forhadinho, ó. Tá vendo? E eu estou morrendo de fome. É que não me deu. De fome? Então vai lá. Prova aí. Hum, hum. Já veio o recheio. Meu pai toda vez quer derrubar. Estou muito perto. Hum, muito. Fazer igual a Ana Maria Braga, ó. Olha, isso daqui, ó. Meu amor, foi maravilhoso. Tá vendo isso aqui, ó? Eu fiz uma... Para aproveitar a massa, além dos camudos, as coisas que eu fiz. A gente corta umas bolinhas. Depois, se você quiser, você mergulha no molhinho. Nossa, é hiper sequinho. Sério. Ô, Jéssica, é sequinho o pastel de massa folhada? Sim, delícioso. Sim. Pessoal, tá uma delícia. É sequinho. O recheio está muito gostoso no ponto. Assim, nada exagerado. Tudo delicioso. Não é puxando o saco, não. É porque é muito difícil de encontrar... Deixa eu ver se dá pra mostrar assim, folhadozinho. O pastel de massa folhada sequinho. E esse está sequinho. Sequinho. Então, com certeza, vocês conseguem fazer também. É só ver todo o nosso vídeo na descrição, que todas as nossas receitas a gente deixa na descrição do vídeo quais são os ingredientes e mais o passo a passo, que é o que a gente já costuma fazer. E a massa folhada, né? Com certeza. Então, se você gostou desse tema e também nesse vídeo, não se esqueça de dar o seu like e também se inscrever no nosso canal. E até os próximos vídeos, pessoal. Um beijão. E até os próximos vídeos, pessoal.